MÚSICA 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 Bom, primeiramente, pessoal, vamos falar se há possibilidade ou não de ter o Karo Coroa Isso, pelo menos, eu vi uma unanimidade de umas 4 ou 5 pessoas pedindo isso Porque quem não sabe, no International Superstar Soccer, que era um jogo que tinha parado o Super Nintendo Lá no começo da era Pro Evolution Soccer, antes de se tornar prez, aliás, antes até de se tornar o NIN 11 Eles tinham, sim, recurso do Karo Coroa Que tirava, assim, Karo Coroa pra ver quem escolher a bola ou o campo, como vocês estão vendo aí na tela agora Bom, por que que não temos isso atualmente? E quem não sabe, pessoal, o FIFA, pelo menos anteriormente, fazia nesse estilo, que era de forma aleatória Decidiriam, sim, só te mostrava uma pequena cutscene de tirar o Karo Coroa Mas vocês não tinham opção, não era julgável esse minigame Então se mostrava uma cutscene e um time aleatório começaria com a bola no primeiro tempo Mas no PES não é assim que funciona Sempre, desde o PES 2 é assim, sempre o time da casa começa com a bola Sim, independentemente, sempre o time da casa vai começar com a bola Isso pode ser em qualquer circunstância Eu acho uma coisa bem real e seria bem legal se eles retornassem com esse minigame do Karo Coroa Em todas as partidas Bom, realmente eu acho que não temos isso por causa da engine Eu acho que a engine implica muito para que o PES 2 evolua Por isso que a partir do PES 2014 até hoje O jogo regrediu bastante em questão de cutscenes Em questão de, realmente, de muitas coisas De jogabilidade, de gameplay De direções que o jogador pode percorrer Eu acho que realmente tudo isso se deve à engine A Fox Engine que realmente modifica muito o jogo Então eu acredito sim que Seria uma ótima ideia, assim, eles incluírem isso no jogo Seria algo totalmente, apesar de ser algo antigo, né? Que já teve na franquia há uns anos atrás Seria algo inovador para os dias de hoje Porque nem a EA Sports teve a ideia de incluir isso no game Eu acho que é uma coisa que não daria muito trabalho Porém, iria acrescentar demais Iria, assim, dar uma pequena competição Algo bem competitivo Antes mesmo da bola rolar E uma coisa que é muito pedida, pessoal É quanto aos treinadores reais Sim, treinadores reais Como temos no FIFA atualmente Temos treinadores da Premier League Da La Liga Da Liga One Da Liga Italiana De muitas ligas só não temos no PES, né, pessoal? Então por que não temos os treinadores licenciados E reais lá na beira do campo? Bom, eu acho que realmente mais uma coisa se deve à engine Eu acho que isso daí é realmente limite da engine Bom, eu acho que não daria muito trabalho Para eles incluírem, sim, os treinadores Principalmente aqui do Brasil Porque eles têm essa parceria com a CBF Então acho que eles capturassem as faces dos treinadores E incluíssem eles licenciados Como é no FIFA Mano, acho que seria de boas tranquilamente Acho que não precisaria de uma grande negociação por trás disso Acho que complicaria mais as outras ligas que não são parceiras Como a Premier League E esquece, é impossível Porque os treinadores também não fazem parte do FIFA Pro Então os treinadores da Premier League Seria impossível incluí-los Mas os treinadores aqui da América Latina Como da Argentina, da Colômbia Até da Rússia Nessas ligas que temos exclusivamente do PES E também 100% licenciada Isso seria bem legal Porém, pessoal, acho que eles não fazem isso por causa da engine Quem não sabe Do PESM 13, PESM 12 Principalmente quando vocês faziam a Master League Tinha muitas cenas do seu treinador na beira do campo Isso foi retirado a partir do PESM 14 Realmente por causa da Fox Engine Eles retiraram sim porque Era uma coisa que expandia, né pessoal E atingia o limite da Fox Engine Extrapolar o limite, aliás, né pessoal Mas então Realmente eu acho que é porque a Fox Engine Não dá realidade nenhuma ao jogo Porque não tem aquelas cutscenes reais em tempo real Como temos no FIFA Do jogador colocando a bola pra bater a falta Da substituição acontecendo em tempo real Das emoções do técnico acontecendo em tempo real Pra era assim sim que as cutscenes do jogo E a gameplay em si são universos diferentes Porque não parece que está acontecendo ao mesmo tempo Não parece que aquilo realmente está acontecendo Em momento real como é o do FIFA, por exemplo, né pessoal? Então acho que é exatamente por isso Acho que é realmente por causa da Fox Engine Que não temos essas cenas reais E também os próprios treinadores Então acredito sim que a partir da próxima geração de consoles Eles começaram sim a ver isso tudo E quem sabe sim com a chegada da Unreal Engine Eles começaram sim a deixar as cenas reais Quem sabe sim incluir os técnicos na beira do campo Com mais cenas demonstrando eles lá E as emoções deles, pessoal Isso eu posso gravar pra vocês com a Fox Engine Com a retirada da Fox Engine A entrada da Unreal Engine O jogo irá evoluir muito em muitos aspectos Pelo menos no PES 2020, pessoal Eu vou gravar pra vocês Que não teremos pelo menos os técnicos reais Coisa que está presente desde o FIFA 17, né? No FIFA 17, beleza Que era só os da Premier League Mas com o decorrer dos anos Eles foram incluindo cada vez mais E o PES até hoje não incluiu esse recurso Que não é uma coisa bem legal, né, pessoal? Porque quem não sabe Lá nos jogos antigos Lá do Playstation 2 Até do Super Nintendo Sim, tinha os técnicos reais Não, não eram os técnicos reais Mas tinha um banco real dos times Os jogadores que estavam no banco sim eram reais Os técnicos não eram técnicos licenciados Mas sim, era um técnico fictício Mas hoje, pessoal Temos um treinador que não tem nada a ver Que nem esse cara aparece ele Só aparece ele Quando vocês vão lá no replay E botam a câmera em cima dele Aí vocês conseguem sim ver ele Mas é um técnico fictício Que não é nenhum técnico da vida real, né, pessoal? Então acredito sim que com a chegada da Unreal Engine Eles começaram sim A começar a incluir os técnicos da vida real Acho que pelo menos Nessa geração de consoles Isso não acontecerá Quanto ao futebol feminino, pessoal Temos sim um pronunciamento oficial Bom, mas é muito legal Porque eu vou explicar pra vocês agora, pessoal Porque, ó Por enquanto é Mano, é óbvio que não teremos O Brasileirão, é claro Feminino no PES Mas Isso é uma coisa que pode sim acontecer futuramente, pessoal Porém, pelo lado do eSports Esse ano sim a empresa japonesa Vai incentivar muitas mulheres A participar dos torneios Inclusive já temos mulheres na área Ou seja, vocês estão vendo que A Konami sim está incentivando mulheres A participarem do eSports Do futebol feminino Não, no futebol feminino não Mas nos jogos eletrônicos Nos campeonatos E assim por diante Então, bom É óbvio que eles já falaram sim Que tem um ótimo relacionamento com mulheres Desse meio, né Do meio dos games Do meio do eSports Do eSports E seria bem legal sim Caso a Konami sim Fizesse a inclusão dos torneios femininos No PES Mano, o futebol feminino Está se popularizando muito Aqui no Brasil principalmente É um esporte que está se popularizando muito Com o decorrer dos anos Inclusive o FIFA Está precisando sim Além de ter as seleções licenciadas Também incluir os times Então realmente Acho que o PES Pelo menos ainda não Teremos nesse ano Pessoal Mas quem sabe sim No próximo Ou depois Podemos ser sim A inclusão de alguns times Licenciados Do futebol feminino Isso seria bem legal sim Que o futebol feminino Fosse ser incluído Dentro da franquia Porque agregaria muito Principalmente faria sim As mulheres quererem sim Jogar e se interessar mais Pelo game, né pessoal Sem falar que é um Mano, não são mundos Muitos distantes Do futebol feminino Para o masculino Então seria bem legal Que o PES também Desse essa atenção Incluísse sim O futebol feminino no jogo Porque mano O FIFA é um jogo Bem mais completo Do que o PES Em tudo, né pessoal Em modo de jogo Em questão de ter O futebol feminino Em questão de ter Mais ligas Mais licenças Então mano A Konami tem sim Que abrir o olho E aproveitar-se Eu acho que não seria Um grande custo Se eles fossem atrás Do futebol feminino Principalmente do brasileirão E incluísse dentro do jogo Eu acredito que não seria Um grande custo Mas seria bem legal sim E vamos suportar Lá no menu, né De vocês escolhendo Vocês entram no país Sem a opção Futebol feminino ou masculino Vocês escolhem uma das duas E seria uma coisa Que não ocuparia muito Espaço do menu E seria assim Muito bacana para o jogo Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Onde nós tratamos Tinha alguns assuntos Muito interessantes Eu basicamente Já tirei a vontade Que alguns tinham De ter essas coisas Licenciadas no jogo De abrir o olho De a maioria das pessoas Então deixa aqui nos comentários Algumas ideias a mais Que vocês querem sim Que eu fale em um vídeo futuro Sobre alguns temas Sobre quem sabe futsal Sobre The Journey Sobre modo história Então deixa aqui nos comentários Que eu vou selecionar os melhores E vou falar no próximo vídeo Beleza? Bom pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Falou! Tchau!